Todos os anos, mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas em todo o mundo. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, só no Brasil são mais de 26 milhões de toneladas. Mesmo assim, é fácil receber dicas da população de como aproveitar para evitar desperdícios. Tem várias coisas que você faz do arroz, você já faz o bolinho de arroz, você tempera bem, já faz um bolinho de arroz, é muito gostoso. Ou então eu pego o arroz, tem bastante, vou fazer um arroz de forno, é muito bom. Carne, se está carne assada, eu ponho um molhinho, faço refogado, então fica bem melhor. Eu sempre procuro reaproveitar, faço o corpo. 61% dos brasileiros desperdiçam toda semana alimentos que poderiam ser consumidos. Vão para o lixo, principalmente, frutas e verduras, pela aparência. Mas os hortifrutis podem ser aproveitados em receitas simples. As verduras viram conserva e as frutas, doces e sobremesas. Quando está ficando amareladinho ou um pouquinho murcho, coloca na calda de açúcar e faz uma sopa de frutas. Até comidas prontas podem ser transformadas. Arroz vira bolinho, arroz vira sopinha, arroz vira arroz de forno, arroz vira arroz de juntó. Junta tudo que tem na geladeira e faz aquele arroz bem gostoso, bem temperado. A dica para não desperdiçar é armazenar de forma correta. O ideal é usar a geladeira. Cheiro verde, por exemplo, pode ser lavado e colocado em recipientes que conservem a umidade. Depois de lavada, secar bem com papel toalha ou um perfex, um paninho. E quando for armazenar, coloca em uma forma e coloca esse papel toalha dentro da forma e daí coloca as folhas. Por quê? Aquele papel vai puxando a água que ficou. E a cada dois dias está trocando, porque ela vai estar bem molhada. E assim a gente tem uma durabilidade de uma semana até para folhas. Legumes e verduras podem ser congelados após cozidos. Brócolis, couve-flor, eu posso estar congelando sempre. O que a gente pede para fazer? Ferver, deixar ele em água durante cinco minutos, dois a cinco, depende da textura que você quer. E daí, logo em seguida a gente retira, a gente chama de choque térmico. Já coloca em uma água com gelo, bem gelada. Vai manter a cor do alimento sem perder a cor e também a textura. Daí eu vou colocar ele ou no pote plástico ou num saco plástico. Tiro todo o ar que eu consiga e sempre não esquecer da etiqueta lá. Geralmente, esses alimentos, três meses de validade no freezer, congelados. Mas o ideal é comprar a quantidade certa de alimentos para a família. O importante é não ir com fome no supermercado, que é uma dica muito importante. Aí você vai com uma lista e compra só aquilo que você vai usar. Porque a gente tem a facilidade de ter vários supermercados próximos. Então compra só o que vai consumir e não compra além, porque vai acabar jogando fora. E aí Obrigado.